Olha, vamos destacar agora o handeball do Piauí, que se tornou uma potência nacional quando se trata do assunto base. Não é brincadeira não, gente. O Kaique Balduino Barbosa de Deus tem ganho tudo. Tem atropelado todos os seus adversários. Quando não consegue o título máximo, fica pelo menos com o troféu de vice-campeão, o que já é grande coisa. Pois se trata de competições nacionais difíceis. E quando não se tem apoio no estado do Piauí, a gente tem mais é que aplaudir as façânias do Kaique. Através do projeto Bola na Mão, Gol Cidadão, que foi implantado, é bom a gente sempre citar, pelo professor Edmilson Soares. E que hoje, esse projeto Bola na Mão, Gol Cidadão, é muito bem coordenado e colocado em prática por esse homem aqui. Juliano Ramos. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, graças a Deus. Diretor técnico da Federação Piauiense de Randebol, o professor Juliano Ramos, um baluarte do nosso esporte. Juliano, quando eu digo assim que o Randebol do Piauí já ganhou tudo em 2019 na base, isso tudo é verdade que eu digo, mas quais são as últimas conquistas do Kaique? Bom dia. Bom dia. Recentemente, nós conseguimos, como mesmo você falou, o vice-campeonato do Jogos Escolar da Juventude, perdendo a final para a equipe de Minas Gerais. Esse ano também a categoria de base, nós fomos campeão brasileiro, cadete, que são categorias de 15 a 16 anos em Maceió. Sim. Campeão da Copa Nordeste Infantil, da Copa Nordeste Mirim. É o trabalho de base sendo um sucesso no estado do Piauí. Bom, você falou dos Jogos da Juventude, o Piauí se sagrou vice-campeão, medalha de prata. Exatamente. Eu entendo, inclusive, põe as imagens, roda as imagens aí, com o som ambiente, por favor. Em segundo lugar, medalha de prata, do Piauí, Kaique Balduíno. Bom, aí está o time do Kaique Balduíno Barbosa de Deus. Duas bandeiras do nosso estado, você sempre exaltando o estado do Piauí, levando bandeiras do Piauí para os acontecimentos nacionais e até fora do Piauí também, internacionalmente. Esse momento aí foi super interessante, mas o Piauí podia perfeitamente estar com a medalha de ouro também aí, né, Juliano? Exatamente. Detalhes, né, que acaba, na partida, você acaba errando um pouquinho a mais do que a equipe adversária, acaba levando à perda da vitória, né? Então, sempre, sempre o pódio, sempre levantando a bandeira do nosso estado, sempre com muito orgulho, né, colocando o nosso estado entre os melhores do Brasil. Hoje, o Piauí, ele é quase que imbatível no Nordeste. Em que categoria? É, em todas as categorias. Todas, né? Todas, porque... Mas tem uma que o Piauí já ganhou sete vezes, né? Foi, foi. Categoria de Vanille, de 17 a 18 anos. Também, agora, domingo, né, domingo passado agora, nós conseguimos ser campeão da Conferência Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em cima da equipe portuguesa de Recife, adulto. Todos aqueles meninos que passaram pela base, que você já cobriu, tanto a nível nacional como a nível internacional, nós conseguimos, pela primeira vez da história do handball do Piauí e do Brasil, classificar um time do Nordeste na semifinal da Liga Nacional adulto. Então, novamente, colocando aí todo esse trabalho de base, chegando agora no adulto, e conseguimos esse resultado inédito para o nosso estado. Juliano, você, quando vai disputar essas competições, o que você sente no aniversário? Está no semblante dos atletas, né, dos técnicos? Eita, lá vem um Piauí. Você sente isso? Não, pelo trabalho já há anos, né, pelo grande resultado que hoje o Piauí se encontra, muitos, né, disse, não, nós temos que ter cuidado com o Piauí, porque se... Se vacilar... Se vacilar, o Piauí come. Come. É isso aí. Bom, interessante isso. Mas você quer chegar até onde, meu amigo, com tanta conquista? Primeiro, não queremos parar, né, porque o difícil é chegar, né, difícil é chegar, mas mais difícil ainda é manter sempre o Piauí entre os melhores do Brasil, né, porque sempre vem outra equipe, né, com trabalho, com projeto, tentando superar o Piauí. E a gente está há tempos, né, na maioria das categorias, lógico, que um ou duas nós vamos perder, porque não é eterno. Mas sempre estamos entre os três melhores, entre os cinco melhores do Brasil, sempre com grandes equipes. Agora, para finalizar, todo mundo, o Kaique ganha tudo. O handebol do Piauí é uma potência no país. E seleção brasileira, quando é que a gente vai ter um atleta do Piauí, já que você vem plantando o futuro? Na seleção brasileira principal, para disputar um evento como uma Olimpíada, por exemplo? A confederação está num processo de renovação, né, renovou aí, e estamos aguardando a comissão técnica, né? Você acha que a confederação brasileira de handebol, ela ainda não foi justa com o handebol do Piauí, você acha? Não, não. Não? Não, pelo contrário. O processo é esse mesmo? É, o processo é esse mesmo. Pelo contrário, nesse ano, eu fiz parte da Comissão Técnica Brasileira, auxiliar técnico do Juvanil, fomos campeão sul-centro, que é o pan-americano do handebol, fomos campeões. E não, é com tranquilidade, né? Eu estou fazendo um trabalho correto, um trabalho certo, e em qualquer momento desse, nós vamos ter um piauiense na seleção brasileira. Fechou o ano de 2019? Não, vamos disputar agora, de 11 a 15, a semifinal da Liga Nacional Adulta, principal competição adulta do Brasil. Se vacilar o Piauí o quê? Se vacilar o Piauí está lá, no pódio, levantando novamente a bandeira do nosso estado. Tá bom, Juliano, muito obrigado pela participação e parabéns, viu? Obrigado. Me orgulho de estar com você aqui, tá? Me orgulho, porque seu trabalho deve ser copiado por todo o país, um trabalho de inclusão social que deu certo, se tornou uma realidade. Educação social, educacional e de rendimento esportivo. Tá bom, valeu. Beleza, obrigado.